nisso. Galera, a gente tá com 4 horas e 16 de gravação e eu tô querendo começar a fazer uma série de perguntas que eu faço uma podcast ou outra, mas eu ainda não, tipo, transformei num hábito constante. Então, tipo, acho que começando, o que eu vou começar a fazer, chegando no final do sessão de Hopium, é fazer essa pergunta pros convidados. E a pergunta é a seguinte, começar por você, Breno, depois o Laurence comenta a opinião dele. Se você tivesse uma última pílula laranja pra distribuir pra alguém e isso quer dizer que a pessoa realmente acordaria da Matrix, seria que nem o Neo, downloadaria toda a informação que a gente tem sobre o Bitcoin e é tipo, se você conseguisse transplantar o seu conhecimento atual do Bitcoin pra alguém, quem seria essa pessoa e por quê? Cara, isso é muito difícil. Pô, show, hein? Difícil, hein? Essa pergunta é muito difícil. Cara, é difícil porque, assim, a primeira pessoa que eu pensaria nisso daí, eu ia colocar ou o presidente do BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, ou então o presidente dos Estados Unidos, ou então o presidente, quem tá na cadeira lá do FED, ou da União Europeia, só que nisso daí a gente tem que pensar também que não adianta nada ele ter todo esse conhecimento e não ter incentivos a fazer o certo. Ele não ter... Isso aí eu não saberia se eles teriam a disposição a querer fazer alguma coisa de fato. Às vezes eles até já sabem e simplesmente não querem. eles estão lutando contra e dar essa informação pra eles talvez seria algo... Poderia ser talvez até algo detrimental. Então, assim, eu acho que eu daria pra pegar um tipo, sei lá, a Beyoncé. Porra, você entendeu o Bitcoin? Porra! Se ela entender o Bitcoin, fazer uma campanha de adoção do Bitcoin, acho que ela vai fazer mais pro mundo do que do que o... Então, sei lá, a Oprah, alguma personalidade muito querida, assim, internacionalmente querida. Eu acho que vai fazer muito mais do que qualquer político com poder em mãos ou alguma coisa assim. O Beyoncé, eu acho um ótimo voto. Acho que eu não tinha... Eu já tinha pensado no Anitta, pensando em Brasil, mas pensando em escala mundo, sem dúvida, a Beyoncé é uma que... Puta, sem dúvida, seria um negócio muito bom pra adoção. E você, Lawrence, quem você chegou a pensar? Olha, eu fiquei refletindo enquanto o Bruno falava, e tem uma coisa que eu sempre levanto a bola, que o Bitcoin é muito bom. É muito bom pro pobre. Porque eu vejo favela de perto, vivo favela de perto, sei como é que é. e ver aquela cidadela que de fato é, com uma economia própria, com uma energia própria, com um sistema de regras e leis próprios, sem a sua moeda própria, às vezes é sufocante. Às vezes eu falo assim, caralho, isso daqui, cara, olha isso daqui, isso aqui é o livre mercado na sua maior, mais pura essência. Você vai numa loja, tá um preço, você vai na outra loja, o mesmo produto, tá mais barato, na outra tá mais caro, e você pode pesquisar, a reputação da loja é importante, a manutenção do cliente é importante, tudo isso é observado numa comunidade aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que eu chegaria numa comunidade dessa bem grande e levaria pro, como é que se diz, pro associação de moradores, pro presidente, pro chefe da associação de moradores, pra que ele fizesse esse trabalho de formiguinha ali dentro, pra que ele fizesse o que foi feito em Elzonte, sabe, de criar toda uma economia de coin dentro do ambiente onde é necessário, onde o Estado vai só pra fazer coisa ruim e tira muita coisa deles, né. Eu fico refletindo muito sobre isso. Antes dessa pergunta, eu nunca tinha parado pra pensar que eu daria a última pílula pra um líder comunitário, assim. Até porque eu já pensei em várias outras pessoas aqui na minha cabeça, mas em nível de abrangência, eu gostaria muito de ver uma comunidade surgir com... surgir do livre-mercado, o preço surgiria do livre-mercado, né. É um pouco ideológico, é um pouco ideológico. Funcionaria? Não sei, provavelmente não, mas acho que seria a última pílula laranja, eu daria pra um líder assim. É bom dar pra líderes que tocam a massa, né, e não pra aqueles que... Eu tenho um pouco de problema com liderança também. Um músico, um artista faz um impacto maior de fato, mas eu gostaria de ver o ambiente, como foi a Usoante. Acho que seria isso. Em linhas gerais. Uma ótima resposta também. Cara, são respostas difíceis, né, eu já... Toda vez que eu paro pra pensar nisso, quando eu pergunto pra alguém, eu fico lembrando das respostas que outras pessoas já deram, eu penso como elas são boas, e qual eu... Sabe, o que mais faz sentido que ainda não pensaram? Ainda não tinham falado de líderes comunitários e faz total sentido. Eu lembro que o Ray Nasser falou dos irmãos Murdoch, que são os donos de grupo de comunicação, que também fez muito sentido pra mim, assim, se um grande conglomerado de notícia, comunicação, vira bitcoinheiro mesmo, e aí, sei lá, eles dão... O Ray não fez a ressalva que o Breno fez de... Mas os incentivos vão impedir que ele atue da maneira que eu imaginaria ele atuando nesse cargo, mas também seria uma possibilidade legal. Tem um cara que eu penso que é nessa vibe Oprah também, que o Breno falou, que seria o Joe Rogan. Tipo, é um cara que todo mundo escuta o podcast, assim, é um cara que tem muita validação social, é o maior podcast do mundo, e quem escuta ele já está acostumado com umas ideias um pouco fora da caixa. Tipo, ele já é um cara relativamente antissistema e que vai falar coisas que são meio fora da casinha, mas que o pessoal confia e acredita. Tanto é que ele que levantou várias bandeiras antivacina, assim, o pessoal ficou puto com ele querendo cancelar o podcast dele, até tirar alguns capítulos do Spotify do ar, assim. Então, pra mim, ele talvez fosse uma pedida boa e talvez, sei lá, no fundo, a gente nem tem ideia do nome de uma celebridade na Índia ou no Paquistão, tá ligado? Tipo, lá tem um milhão de pessoas só naquela região do mundo, assim, então, talvez um jogador de críquete famoso que, sei lá, todos os indianos e paquistaneses gostam de críquete, então, talvez um jogador de críquete famoso tenha uma puta relevância global. Ô, Leta, tu levantou essa bola da Índia, me lembrou uma história bizarra. Tem uma streamer, do Facebook, eu não sei nem se essa garota ainda faz streaming. Eu esqueci completamente o nome dela. Eu lembro que ela tem mais de um milhão de seguidores só pra ver ela jogar videogame e, tipo, mais de 90% é indiano. E é assustador porque os indianos amam aquela garota e ela joga mal. Sabe aquele estereótipo de streamer, né? Joga mal, mas tá mostrando 90% do corpo e eu acho que ela seria importante, né? porque ela ela atinge um público jovem e de predominância masculino, né? Então, eu acho que se ela falar bitcoin ali, eu acho que ela captura aí pelo menos uns 100 mil. Assim, um milhão eu acho que é pouco pro potencial da Índia. Tipo... Não, de fato, de fato. Mas eu tô falando de uma streamer brasileira, né? O que é pior, né? Brasileira. É, mas assim, uma coisa que me chama atenção é eu pensaria eu gostei da resposta da Beyoncé justamente por ser um público mais feminino porque querendo ou não sei lá, eu gostaria de conseguir trazer mais mulher pro ecossistema eu tô ligado que tem que ter prova de trabalho não é só porque é mulher e tem que sabe, não... Eu não gosto do holkismo atual mas ao mesmo tempo diversidade no ecossistema fortalece o ecossistema trazendo tipo adoção pra ela acontecer por definição metade do mundo que é metade feminina precisa adotar também tipo é simples assim então conseguir criar mais rampas de acesso pra essas pessoas é importante também É, exatamente eu também também acho que é que é extremamente importante isso aí questão de ah, tem que ter prova de trabalho tá, mas o que a gente tá falando é a prova de trabalho feminino como as meninas da área Bitcoin fazendo, né fazendo bem pra caralho inclusive elas é, e tem uma ou outra tem a Madu tem a Maria Fernanda tipo mesmo com uma mentalidade mais Fiat Faria Limer tem a Nanda Guard tem uma ou outra menina que produzem alguma coisa assim é só que sei lá pelo menos nos números do meu podcast 90% 95% homens tipo e já falei com a Madu mesmo no público dela também a maioria é homens sabe no tipo querendo ou não o tema tecnologia e o tema dinheiro são dois temas que selecionam homens geralmente o Bitcoin é um diagrama de vem entre os dois então é um negócio que é vai ser mais difícil a gente conseguir isso mas sei lá se é pra pensar em adoção agora que eu levanto essa bola me remete que os meus números estavam eu tinha criado a meta de aumentar o índice de público feminino isso antes de virar Bitcoin e tinha aumentado tinha passado 50% de público feminino começou com público majoritariamente masculino e depois foi feminino porque eu eu botei essa meta e mudei toda a estética até mesmo o jeito de falar mas agora que você levantou essa bola eu vou dar uma observada como é que vai ficar o equilíbrio dos séculos dá as dicas pro Leta depois porra pra comunidade inteira imagina 50-50 é tipo nossa pra mim é surreal é utópico seria brisa demais pois é se a gente tá 90-10 e vai pra 50-50 quer dizer que a gente ganhou de um lado 80 do outro lado então é exatamente de 90-10 a gente vai pra 90-90 180 exatamente e elas serão as mães dos nossos filhos então a maior influência é bom também né tipo encontro maximalista que só tem homem sei lá depois de um tempo vai perder a graça real é ó vai bem que eu já casei com a Max já é não vou ter que converter alguém ainda não encontrei nenhuma é eu tô garantido também já tô resolvido boa quando eu crescer eu quero ser que nem vocês tem até uma postagem eu participei junto com o Jeff e com o Kaique no Road 100 né aí eu até postei o momento que tá a gente conversando aí tá o comentário da minha mulher assim o mundo é como é que é o mundo é terá dividido entre antes e depois da queda do padrão Fiat eu falei caralho é é é isso aí é é boa frase é galera vocês querem deixar abraço pra alguém querem fazer alguma consideração final já chegamos quatro horas e meia meu cérebro assim já tá entrando em greve aqui já tô dormindo em pé tô acabado também nem sei se se alguém vai chegar aqui pra escutar a consideração final mas pior que chega pior que chega eu levo bronca quando eu faço podcast curta sério nossa então aí então se alguém aí escutou até o final me manda um DM aí eu mando um SAT de volta mas vale eu vale ah sei se você tá aqui tá de boa não vale pro não vale pro pro coda também não que tava aqui até agora em a pouco apesar de que eu acho que ele não vai escutar mas enfim só agradecer valeu aí brigadão letra foi conversa muito legal passou bem mais rápido do que eu imaginava é incrível como é que essas coisas passam rápido né quando a gente tá falando um negócio divertido cara a primeira meia hora 40 minutos passa devagar e do nada o tempo voa é bizarro assim é tipo não parece nem que o tempo é cronológico e linear real bom e você Laura você quer mandar um abraço pra alguém eu vou deixar um beijo pra minha mãe claro né minha mãe é bitconeira vou deixar um beijo pra minha esposa bitconeira as duas estão no twitter ou seja são bitconeiras de verdade estão na comunidade tem gente até que segue minha mãe desde que descobriu que ela que ela pergunta se aceita e deixa um beijo pras duas e porra não posso deixar de enfatizar que ficou a honra do caralho participar disso contigo porque muito tempo atrás você era só um nome né eu lia o artigo do explica bitcoin aí traduzido por letra eu falei esse maluco aqui estranho e esse nome virou um ícone e agora você virou esse essa pessoa de verdade na nossa vida né é uma satisfação do caralho falar contigo é uma satisfação do caralho falar com o Breno e com o Koda eu também adorei o papo com vocês foi muito muito maneiro muito maneiro eu só preciso dormir porque amanhã eu acordo muito cedo pra trabalhar mas eu ficaria aqui até vocês desmaiarem mas eu também tenho um problema que eu desarmo também então mas foi um prazer do caralho eu queria deixar as portas abertas aí pra vocês se precisar de mim pode contar comigo pode me chamar se quiser aparecer lá no Fomo Podcast se vai aparecer o podcast tem episódios irregulares falando sobre bitcoin maximalismo sobre privacidade sobre a gente individual e é isso cara eu apareço onde me chamarem pra falar de bitcoin assim pra mim tipo eu sempre ouço o que um pessoal fala daquele do cara que escreveu a série Gradually That Suddenly o Park Lewis que o pessoal fala que assim em qualquer lugar lá na região acho que acho que ele é de Nashville acho que ele não é do Tennessee acho que ele não é do Texas mas que assim qualquer pessoa que quer apresentar o bitcoin marca um papo com ele ele vai então ele vai em almoços vai em cafés assim não importa que ele já é mó pica na empresa dele qualquer pessoa que chama pra conversar ele vai e eu acho que é uma política totalmente correta assim então sei lá querendo conversar de bitcoin cara a honra é minha primeiro de vocês darem o tempo de vocês assim tá ligado o tempo é o ativo mais escasso que a gente tem assim mesmo o bitcoin não tá diminuindo a gente tem os nossos satoshis lá armazenados nosso tempo tá diminuindo e isso é uma verdade inexorável então agradecer o tempo de vocês e falar que a honra é minha e tipo sei lá contem com explica bitcoin pro que vocês quiserem se você resolver escrever outro texto o Lawrence assim primeiro ficou fantástico sinta-se à vontade o Breno sei lá já faz tanta coisa mas se quiser qualquer coisa que você precisa fazer que precisar do explica bitcoin também é só chamar que a gente faz um bem bolado massa é a mesma coisa que vocês quiserem eu sou que nem o Leta falou me chamou tô lá a gente arroz de festa arroz de festa tô em todas é isso aí se quiser se quiser se quiser no seu podcast só me fala o dia a hora a gente ajusta direitinho é vício né é vício bitcoin é vício é esperança liberdade mas também é vício é o culto de fanático é pois é e agora e agora agora além de tudo é trabalho né quando eu tinha uma época que eu ficava que eu ficava mexendo muito no twitter minha mulher ficava falando ah Breno você tem que parar aí você tá mexendo muito no twitter e tudo mais aí eu arrumei meu trabalho pelo twitter olha aí aí ela falou é agora realmente eu tava errado em falar pra você não eu vou pedalar ouvindo podcast eu tô estudando pro trabalho enquanto eu tô pedalando sabe o meu lazer o meu hobby é estudar pro trabalho é óbvio que isso vai surgir uma sinergia absurda e você vai desempenhar melhor no trabalho se você tá tão focado e isso só fazendo um bagulho que você curte fazer né então é isso agora é trabalho e que privilégio a gente tem né Breno mas cara conforme o ecossistema for crescendo isso falando pra quem tá escutando em casa também é o que a gente falou conforme o ecossistema vai crescendo vai tendo mais vaga e com certeza bitcoineiros serão importantes pra colonizar essas vagas tipo qualquer coisa que você plebe saiba fazer numa empresa normal provavelmente isso vai ter uma necessidade numa empresa de bitcoin se você não sabe o que isso quer dizer cara aprende a escrever texto escrever copyright é bem simples se você já é bitcoinheiro aprende o que é copyright é um negócio que todas as empresas quase vão precisar de redator vão precisar de gente que manja sabe tem várias coisas assim não que são simples mas que se você já manja de bitcoin você dá alguma estudada já vai te colocar num diferencial que se você tem interesse de trabalhar nesse ecossistema no fundo só depende da sua prova de trabalho que é o que o Breno contou na história dele e o que aconteceu comigo também é programação e marketing é o que é o que está contratando no mundo inteiro e está faltando gente se você for desses ramos aí de programação e de marketing você consegue ganhar em dólar vivendo no Brasil fazer essa arbitragem de moedas e se tudo é certo trabalhar em bitcoin você ganhar em bitcoin vivendo no Brasil isso aí você vai estar feito bom dito isso então vou me despedir e abraço galera abraço Breno abraço Lawrence valeu obrigado valeu boa noite boa noite boa noite a todos